É, isso aí. Hoje é dia de BGS. E eu vou encontrar com o meu amigo Kaique, lá na estação Tatuapé. De lá a gente vai pra Expo Center Norte, que é onde vai ser o evento BGS. E agora vamos passar em uma loja que tá quase falindo, comprar guloseimas. A Americanas não tá falindo. Ah, e vale destacar que eles cresceram a credencial. Sim, eu esqueci. E temos que imprimir no Malan House e botar no bar. Por que você imprime o preto e branco? Porque eu não tenho tinta valorida. Eu não costumo frequentar muito aqui o Tatuapé. Quem costuma frequentar um pouco mais é o Kaique. Mas é isso aí. Agora a gente vai ver como é que o áudio tá. É mesmo, você não deu um oi pro vídeo, né? É, eu apareci como personagem secundário de filme. Mas se há presente, você vai aparecer mais vezes no vídeo. É, a gente já passou nas Americanas. Agora a gente vai lá pra série. É pronto, não é? Você se sente estranho, Kaique? Sendo gravado com um milhão de pessoas olhando nesse momento? Eu ainda apago meia no trem. O Kaique, ele é rico, burguês safado. Você vai perder o trem. É mesmo, né? Vamos lá. Você esqueceu de imprimir no shopping, tem que esperar a fila. Agora vai ter que ir no próprio evento. O que demora em torno de uma hora. Mas isso não é o problema. Porque tem um material super engraçado, super interessante agora. Depois de alguns perrengues, finalmente estamos aqui na BGS. Passamos na alfândega tranquilamente. Enfim, a vibe de BGS continua a mesma. Mas eu quero saber de você, Kaique. Sua primeira vez aqui na BGS. O que você tá achando do evento até agora? Acabei de entrar, tem muita luz LED. Eu espero que a comida aqui não seja cara. É cara. Tem uma garrafa, uma certeza. Você quer se energizar e a propaganda gratuita? Ué, simplesmente... Nossa, olha o coloridinho. Dá pra pegar ali de fundo? Aquilo ali é o coloridinho, ó. Eu quero passar na parte dos Jogos Indies. Porque teve uma empresa que eu fechei parceria. E ela vai estar lá nos Jogos Indies também. Daí que acabou de me alertar. Tem um stand do Kawai. Essa BGS tem um stand do Kawai. Aqui em conta, a BGS chegou. Eu não esperava um stand do Kawai nessa BGS. É se eu tivesse um stand de aposta. Ah, eu acho que é demais. Você, a gente teve a aberta? A gente teve a aberta? Eu assisti, é. Mas, assim, já não mais. Prazer, eu sou o João Pedro. Isso aqui é uma bola. Parece que é de bôler. Mas, vamos lá. Senta uma. É porque o negócio ali, ó. Não tá descendo. Não tá descendo agora ali, Caíque. Olha isso. Não desce, é bom. Não desce, é. Não desce, é. É meu, desculpe irmão, pode usar aqui na vontade. JP retirando a carta de motorista e ainda querem pagar a carteira dele, olha isso. Meu Deus. Você tá pensando no freio? Você quer empregado então? Esse aqui é o freio? Vou ter que trocar a marcha, entendeu? Olha, levou outro futuro do trânsito. Calma, tá certo isso aqui? Tô fazendo certo? Não, você tá cortando o giro. Diminui a marcha, diminui a marcha, diminui a marcha. Isso, segunda tá bom, isso. Boa, acelera, marcha, troca, acelera, freia, freia. Aê! Quero só deixar uma ênfase especial, porque o Kaique viu o stand do Gartick. E vocês, meus irmãos, sempre enchem o saco. Kaique tá aqui do lado. Pois é. Você sempre enche o saco pra eu jogar Gartick. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Kaique. E você? Eu sou o João Pedro. Ah, prazer. Stand do Cup Noodles. Vamos dar uma olhada agora na área indie de jogos da BGS. Mas antes, olha esse cachorro robô, mano, que ele tava na BGS. Ele conseguiu ficar de pé, faz coraçãozinho pra gente, faz uns truquezinhos. Eu fiquei genuinamente impressionado com um cachorro robô na BGS. Ele só não sabia latir, mas é da hora. É de lei e todo ano eu passo no stand da Orubi Game Studio. Que, na boa, faz jogos maravilhosos e é brasileiro. Ah, eu também passei no stand do Epic Ballad. Que adivinha? Patrocinou o canal alguns vídeos atrás aí. Fiz uma publizinha com eles e o pessoal de lá é super gente boa também. Depois eu passei nesse stand aí que eu... Eu não lembro o nome do jogo que a gente jogou. Mas ele era super divertido e dava pra jogar dois players ao mesmo tempo. E o jogo era bem feitinho. Você percebia que tinha muito amor envolvido ali. Passei no stand da Nintendo ainda pra tentar achar o mano Dig Play. E não achei. Dig Play, se você estiver vendo esse vídeo aqui é Dig Play. Comentei no vídeo dele no Instagram. Falei, Dig Play, né? Te procurei e tal. Aí ele... Mano, entendi. Não, não. Tô não, velho. Porque no ano passado realmente não tinha... Botou a Playstation e Xbox. Botou Playstation e Xbox esse ano aqui tem a Sega. Na verdade você viu o stand da Playstation aqui? Ainda não. Também tem stand. E a Samsung também. A Samsung também. Tá com um stand muito gigantão. Fecha a Nintendo. Eu quero tirar foto do Naruto aí. Eu sou mais alto que o JP Games, mano. Eu quero deixar gravado. Porque nós queremos... O melhor stand... O melhor stand da BGS toda. Olha a Pichao. Maravilha. A Pichao abença. No consumidor final. No consumidor. Se você tem dinheiro pra comprar uma cadeira gamer, compra de escritório. O que você falou, Taigue? Não, eu falei que ela é uma cadeira diferenciada. O Taigue falou. Eu tô falando das cadeiras gamer, né? Mas aquela ali parece boa. Ah, mas... Aí nessa parte sou logo eu amassando o Kaique no Street Fighter novo. Que saiu. Eu não sei qual é o 6 ou 7. Saiu o Street Fighter novo. A gente tava jogando aí. E eu amassei o Kaique só spamando o Hadouken. Como todo bom jogador. Eu recorri no ano passado porque não tinha stand da Xbox nem da Playstation. O que é uma vergonha pro maior evento de games da América Latina. Não ter stand das duas maiores empresas de videogame aqui no Brasil. A Nintendo também é grande. A Nintendo tá aqui presente. Mas a Playstation e a Xbox não tão aqui. Mas estou feliz porque eu ganhei do Kaique no Street Fighter. Então... Oi, irmão. Alguém me reconheceu no dia de imprensa. O cara chegou lá na moral aqui e falou... Pô, desculpa. Ele autografou até a camisa. Não, autografei não. Acabei de ser enganado por esse rapaz aqui. Que se diz meu fã me fez assinar o Death Note, mano. Ou seja... Daqui a pouco eu vou morrer. Só queria agradecer pelo carinho. Foi mais que ele ter me matado. Ó, estou aqui na VGS. Encontrei uma rapaziada que é fã antiga do canal. Aí a gente vai cantar agora um trechinho pelas antigas do Vamos Jogar. Gosto muito de videogame. Vamos jogar. E o Playstation e o Xbox. Vamos jogar. O canal tá sensacional. Vamos jogar. Ié, 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 ié. Valeu. Aí eu tirei foto com o Clebito, irmão do Char-Shock. Tirei foto com a Steph Vieira também. Esse anão aí eu achei ele andando. Achei ele da hora. Tirei foto com ele também. Aí esse cara tava cobrando 50 reais a foto. Falei, pô, deve ser muito famoso, né? Cobrar 50 conto na foto. Aí uma pá de gente famosa que eu só conheço. O Luca Morelli e o Ulti daí. E os outros, por favor, me digam quem são. Porque... Eu não sei. Desculpa, mano. Esse é o Gallic TV. Um cara super gente boa. Aí esse mano aí eu vejo uns vídeos dele no TikTok. Mas também não sei quem é direito. E ele tava com um grupinho de amigos. Aí eu tirei foto com o grupinho de amigos dele. Que é super legal também. E tirei foto com o cosplay da Cuxina. Da Coraline também. Teve foto com o cosplay do Leon com a Ashley. Cozinha do András da Fuzz. O Homem-Aranha. Rose Quartz. Também teve da Rinata. O Rinata no caso. A Lady Dimitrisco. Os caras do Resident Evil. E tirei foto com alguns de vocês que vieram pedir pra tirar foto comigo. Muito obrigado pelo carinho, mano. Foi super divertido encontrar cada um de vocês. E... Pô, não sei nem como reagir direito. Oi! Tchau! Tchau!